Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente trazendo mais uma super dica, uma super receita para você que acompanhou os vídeos do canal Agência de Dicas. E hoje é uma receita muito deliciosa. Um pudim. Olha só que coisa boa. Um pudim de leite condensado com frutas que não vai ao forno. Quer aprender? Então fica aqui comigo porque o vídeo já vai começar. E aqui está ele, o pudim tropical com frutas que você vai aprender agora neste vídeo. Vamos começar. Nós vamos utilizar morango e uva, mas você pode utilizar a fruta de sua preferência. Os nossos morangos já estão devidamente lavados e higienizados. Agora nós vamos remover esse pitoquinho aqui onde estava agarradinho a folha. Vamos cortar em pequenos pedaços. Olha só, retira a folha, remove esse pitoquinho aqui e corta do tamanho desejado. E aí você repete esse processo em todos os morangos. Agora nós vamos cortar as nossas uvas. Nós compramos essas uvas como sendo uvas sem caroços, mas se você perceber que tem a semente, você retira. Corte ao meio, dê uma olhadinha. Olha que uva linda! Reserva, vai cortando. E se você perceber que tem semente, que tem um carocinho no meio, você retira. E aí repete também esse procedimento em todas as uvas na quantidade desejada. Olha só, achei uma semente aqui, um carocinho. Vamos retirar para que o nosso pudim fique maravilhoso, delicioso e irresistível. Cortamos as nossas frutas, vamos para o nosso pudim. No liquidificador, nós vamos acrescentar uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Coloque todo o leite condensado. Agora nós vamos acrescentar duas caixas de creme de leite. Cada caixa tem 200 gramas. Colocamos a primeira e agora vamos colocar a segunda caixa de creme de leite. Inicialmente, nós vamos bater esses primeiros ingredientes no liquidificador por 2 minutos. Batemos os primeiros ingredientes no liquidificador. Agora você vai reservar. Seguimos para a nossa calda. Peguei a minha forma, que eu amo de paixão. E vamos preparar a calda do nosso pudim. Coloque uma xícara de açúcar para meia xícara de água. Meia xícara de água. Agora nós vamos dar uma leve misturada, só para ajudar no processo. Nesse momento, eu já posso acender o fogo e assim que a nossa calda começar a escurecer, nós vamos desligar. Percebam que ela já está fervendo depois de alguns minutos. Ela também está reduzindo. E vamos aguardar que ela ganhe aquela cor maravilhosa para colocar o nosso pudim. Olha só, com o tempo você percebe que ela vai ganhando aquela cor de caramelo. Olha só, o nosso pudim já está ficando da cor de caramelo. Quando ele chegar nessa tonalidade, se você desejar, já pode desligar o fogo. E nós vamos untar a nossa forma com a própria calda. Daqui a pouquinho, ela vai endurecer e aí a gente vai poder colocar o nosso pudim. Olha só, já untamos a nossa forma. Agora nós vamos reservar. Partimos para a parte da gelatina sem sabor. Em uma xícara, você vai colocar um sachê de gelatina sem sabor, que contém 12 gramas. Isso mesmo. Vamos pegar um pouquinho de água. Coloque na sua gelatina. Nós vamos misturar e levar ao micro-ondas por 25 segundos. Mistura bastante. Micro-ondas. Sabe o que é isso aqui? Uma taioba. Uma receita maravilhosa que você vai conferir, feita pela minha sogra. Taioba de coco. Em breve, aqui no canal Agência de Dicas. Gelatina pronta. Olha só como ela ficou bem líquida. Agora nós vamos colocar lá no nosso liquidificador. Vamos colocar aqui junto aos outros ingredientes, a nossa gelatina, que já foi ao micro-ondas por 25 segundos. Prontinho, agora nós vamos bater por mais um minuto. Batemos todos os ingredientes no liquidificador, vamos para a nossa forma. Aqui está a nossa calda. Percebam que ela já ganhou uma consistência. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só. Durinha, durinha. Forma untada. Vamos colocar a fruta perfeita para colocar o nosso pudim. Peguei aqui todos os ingredientes que nós batemos no liquidificador. Vamos colocar na nossa forma apenas uma parte inicialmente. Porque agora chegou a vez de colocarmos as frutas cortadas em pequenos pedaços. Lembrando que você pode usar a fruta de sua preferência. Vamos colocando aqui os morangos. Morangos bem maduros para ficar bem docinho, seu pudim bem gostoso. Agora vamos colocar essas uvas maravilhosas que também está super doce. Mel puro. Olha só que lindo. Vamos colocando aqui nas laterais, arrumando tudo direitinho. Feito isso, podemos colocar o restante do nosso pudim que estava no liquidificador. Não vejo a hora. Eu não vejo a hora. A hora de provar. Prontinho. Colocamos o nosso pudim com as frutas na nossa forma. Agora nós vamos colocar um plástico filme e levar para a geladeira. Peguei o nosso plástico filme. Vamos cobrir a nossa forma e deixar na geladeira, na parte de baixo de um dia para o outro. Passaram sim as 24 horas, nosso pudim já está aqui. Peguei uma forma onde eu vou desenformar o nosso pudim. Vamos retirar esse plástico filme. E agora com a ajuda de uma faca, de uma espátula, nós vamos soltando as laterais do nosso pudim. Para que ele não quebre quando for desenformar. Aqui no centro também. E agora nós vamos dar uma leve rebolada com o nosso pudim. Para se certificar que ele vai estar bem soltinho. E quando você perceber que nas laterais e no centro começou a aparecer a calda. O seu pudim já vai estar bem soltinho. Vamos colocar mais um pouquinho aqui nas laterais. Essa espátula. Para que ele fique realmente, realmente bem soltinho. E que a gente não tenha nenhuma surpresa. Na hora de desenformar. Vamos lá, pudim. Vamos lá, menino. Olha só o que eu disse. Nas laterais, a calda no centro também. Isso quer dizer que o nosso pudim já pode ser desenformado. Peguei aqui o nosso recipiente, o nosso prato. E vamos contar de um até três. Três. Chegou o grande momento comigo. Dole uma. Dole duas. Dole três. Hora de tirar. Aê! Deu super certo. Vamos colocar mais uma caldinha aqui por cima do nosso pudim. Só estou com água na boca. Ai, que pudim lindo. Que não foi ao forno. Aqui no canal, nós temos muitas outras receitas de pudim. Inclusive, pudim de chocolate. Que eu vou deixar aqui em cima no card. Ah, nós temos também mousse de maracujá. Mousse de pêssego. Todas as receitas vão estar aqui em cima no nosso card. Chegou a hora de partirmos. Quero um pedaço bem grande. Quero um pedaço bem grande. Bem grande. Partimos. Agora vamos retirar. O primeiro pedaço sempre é mais difícil. Uau! Minha gente, isso não é certo. Olha o morango. Ai, meu Deus. Vou pegar uma colher. Vamos partir. Minha nossa. Olha a consistência desse pudim. Vamos provar. Vem, moranguinho. Olha. Vem, moranguinho. Vem, moranguinho. Olha aqui a uva. Olha aqui a uva dentro do nosso pudim. Que delícia. Eu sei que vocês estão com água na boca. Mas é uma receita muito fácil. Corre lá e já prepara o seu. Vamos comer mais um pedaço. Eu espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês no próximo vídeo. Beijinhos. E aí? Muito fácil, econômico e delicioso. Já estou pronta para fazer outro. E se você gostou, você mesmo que acompanha os vídeos do canal, já sabe. Dá um like, compartilha, manda beijo, manda recado, manda receita. Assiona o sininho para não perder nada. E se quiser conhecer mais sobre a história do canal, é só acessar o nosso Instagram, que está aqui no vídeo. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Beijos e até a próxima. Fui. Tchau, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.